Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mystic Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ver aqui uma mensagem na força de Pombagira. A gente vai ver uma mensagem na Maria Figueira, tá? Ela que vai trazer uma mensagem hoje. Mas antes de começar, primeiro quero agradecer o carinho de todos vocês aí, todo mundo que tá comentando, tá tendo resultados muito positivos ou com a mesa radiônica ou com o reiki. Eu agradeço do fundo do coração quem traz esses feedbacks, tá? Isso é bem importante pra mim. E o carinho de todos vocês, tá? Que assistem, que compartilham, que estão ajudando aí no crescimento do canal. Bom, antes de começar, falando em reiki, né? Vou convidar vocês, tá? A participarem da corrente do reiki que é feita aqui no canal. Quem não conhece, o reiki é uma energia de cura, pode atuar em todas as áreas das nossas vidas. Então, se você precisa de uma ajudinha aí, deixa o teu nome completo ou as tuas iniciais sempre, gente. Não esqueçam, por favor, a data de nascimento, tá? É muito importante. E se você quiser colocar um pet, né? Teu cachorro, teu gatinho, um cavalo, um passarinho. Deixa também o nome dele e a espécie, tá? Não deixa de colocar, não precisa colocar raça. Só coloca se é cachorro, gato, o que que é, tá bom? Bom, vamos lá então. Duas opções aqui pra vocês, tá? Vamos ver o que a figueira quer falar. A primeira é uma pedrinha preta, uma hematita, tá? Ó. E a segunda é um olho de tigre. Então, já sabem, se quiser, ouçam as duas opções. Se vocês quiserem, pausem o vídeo pra escolher, vocês ficam à vontade. Vamos ver o que que figueira traz no dia de hoje pra vocês. salve suas forças, Maria Figueira, Laroyê, Pombogira. Opa! Olha que maravilha, né? Figueira já vem trazendo, vem revelando pra vocês alguma bênção mesmo, tá? Alguma coisa que acontece aí dentro do âmbito familiar, dentro da tua família, algo muito bom que vem pra tua casa. Vocês podem entender que isso aqui é realmente uma bênção, algo muito bom tá chegando, tá? Ela tá falando aqui de uma casa que está, pelo menos nesse momento, muito bem protegida espiritualmente. Então, acredito que você esteja fazendo aí, né, os teus rituais, as tuas orações, né? Eu sinto uma energia aqui de abundância, né? Uma energia de prosperidade. Acredito que isso tenha sido um trabalho longo na tua vida e agora você começa a colher esses frutos, tá? De uma casa equilibrada, né? As pessoas mais equilibradas. Eu vejo que tem mais parceria, né? Tem mais ajuda entre as pessoas que moram dentro dessa casa, claro, se você conviver, né, com outras pessoas, tá? Tem ainda, a Figueira fala de mais notícias boas pra chegar, tá? Toda negatividade que alguém tentar jogar na tua vida, ela é minimizada, tá? Se não combatida. E aqui, como eu sempre falo pra vocês, gente, não é só a força da espiritualidade, né? Não é a gente ficar sentado de braços cruzados esperando, ai, eu peço pra pombagira, eu peço pro orixá, não, né? É sempre o nosso trabalho em conjunto com eles, eles nos amparam, né? Mas se a gente tá aqui encarnado, se a gente tá nesse plano, é porque a gente tem coisas pra fazer aqui, né? Inclusive com a espiritualidade, espiritualidade, o trabalho da espiritualidade, o alimento da nossa fé, tá? Então ela já abre aqui falando dessa proteção incrível que vocês estão construindo junto com a espiritualidade e ela pede pra que vocês não deixem a peteca cair, tá? É, pode ter alguma trava, pode ter alguma situação, pode ser que alguém tente, né, colocar algum tipo de situação pra travar tua vida, mas ela fala, mantenha tua fé, mantenha as tuas orações, né, mantenha os teus rituais aí, porque o teu caminho tá muito bonito nesse momento, né? Eu vejo como se você tivesse subido um degrau, né? É um momento de expansão na tua vida e você pode falar pra mim, minha vida não tá assim, então tenha fé, tá? Tenha fé porque a tua vida vai ficar assim, se ela já tá abrindo com essa excelente notícia, com essa excelente previsão pra vocês, acreditem, tá? Muitas pessoas aqui buscando resolução também com relação ao teu ambiente doméstico, ao próprio imóvel, esse ambiente chega, né? Tem gente que tem casas pra vender, algum tipo de imóvel pra vender, ela fala pra você, não perca a fé, tá? Não perca a fé porque essa resolução também tá chegando. Olha, ela fala aqui de um período ficando pra trás, tá? E que período é esse? Ela fala de um momento de algum desequilíbrio emocional muito intenso que você tem ou que você tá vivendo, tá? Tem o emocional aqui machucado, a gente pode ver situações aonde você foi ou onde pelo menos você se sente traído, né? Ou traída de alguma forma. Eu não vejo que essa traição venha aí do teu âmbito familiar, né? Mesmo porque a gente viu aquela energia muito bonita, mas pode ser a traição na tua vida profissional, né? Pode ser a traição de algum amigo, pode ser até de um namoro, uma pessoa que não convive, que não faz parte efetivamente da tua família, tá? Ainda, né? Ela fala que todo esse sentimento pesado, né? Todo esse resto aí que ainda tá sobrando dentro de você, ela fala que tudo isso aqui tá saindo da tua vida. Gente, eu vou ter que pausar o vídeo por conta de carro de som, tá? Vocês me dão, me perdoem aí, mas não dá pra falar desse jeito. Pronto, gente, voltei. Desculpem aí a pausa, a interrupção, mas não dá, né? Às vezes eu até acho que isso é uma aprovação, porque eu começar a gravar, é o carro da pamonha, é o carro do óleo, é o carro do material de limpeza e parece que eles estacionam aqui na frente, né? Tirando ainda um vizinho aqui, uma igreja que eu tenho que vocês não têm noção, mas enfim, né? São coisas pra gente testar, né? Trabalhar a nossa paciência e seguir em frente. Vamos lá, a gente tava falando dessas traições aqui, né? Que são resolvidas, que são solucionadas e desse sentimento pesado que você vinha carregando, tá? Tem muita gente que, inclusive aqui a Figueira fala que se sente culpado, né? Fui traído, fui traída, sei lá, porque tipo eu abri margem, eu dei campo pra isso, a Figueira fala que não, tá? E infelizmente tem pessoas que se aproveitam do coração bom das outras, né? Da bondade das outras pessoas, tá? Então, assim, não se sintam culpados, o que você tem que fazer é trabalhar, né? Continuar trabalhando esse processo aí de auto-perdão mesmo, né? E não trabalhar a culpa, tá? A gente viver na culpa é uma coisa. Agora, trabalhar o perdão é outra, é uma coisa muito importante. Eu não tô falando que você precisa perdoar o outro, tá? Que a questão é muito o auto-perdão, tá? É... Figueira fala pra vocês tomarem cuidado primeiro. Com pessoas, com traições ainda, mas assim, alguém pode roubar a tua ideia, alguém pode tentar roubar o teu negócio, tá? Sabe algo que você fez e a pessoa quer roubar a ideia, quer colher os frutos ali? Isso pode ser principalmente dentro do profissional, tá? Pode ser que você tenha uma ideia, você converse com alguém, essa pessoa vai lá e passa na sua frente, coloca isso em prática, tá? Então, cuidado, né? Com quem você fala, pra quem você fala. Essa situação de roubo de ideias, roubo de material também, tá? Às vezes, sei lá, você escreveu alguma coisa, mandou pra uma pessoa ler, pra uma pessoa te ajudar e essa pessoa pode passar a mão nisso, né? Então, cuidado com as tuas ideias. Proteja muito bem o que você tá planejando da tua vida, né? Aqui você pode também tomar cuidado assim, né? A gente pode trazer isso pra relacionamentos. A Figueira fala assim, às vezes você tá, sei lá, viu uma pessoa, tá conversando com a pessoa, né? Você tá naquele processo, tá gostando, tá se apaixonando. Às vezes, comenta com uma amiga e essa amiga vai lá e tipo assim, tá o bote antes de você, uma amiga ou um amigo, né gente? Então, cuidado aqui com esse tipo de sacanagem, aqui é bem uma puxada de tapete, tá? Então, Figueira fala pra você, tome muita atenção, tá? Quando você consegue estar atento, principalmente, a essas situações, ela traz pra vocês aqui, ó, quando você consegue desviar, quando você consegue se proteger, ela traz excelentes expectativas pra vocês, tá? Ela fala que aqui é como se você desse nó em pingo d'água também. Então, tem uma situação que te machucou muito, né? Que te feriu demais, só que você vai trazer isso, né? Pra você. É como se você transformasse isso a teu favor, tá? Porque assim, isso vai te trazer uma força muito grande, isso vai te trazer uma renovação muito grande, tá? Isso vai te trazer o começo de algo, como a gente tava falando aqui, pode ser uma nova ideia que você não tem que compartilhar com ninguém, tá? Figueira tá falando aqui ainda, né? De algumas pessoas que romperam alguma situação espiritual, né? Isso aqui pode ser a limpeza de uma magia, isso aqui pode ser que você tenha saído de uma religião, tá? Isso aqui pode ser que você tenha saído, sei lá, de uma igreja, de um terreiro, né? Tenha se desligado de alguma energia que não te fazia bem, né? A gente vê aqui que era algo que ao invés de fazer a tua vida caminhar, né? Te ajudar a evoluir como pessoa, como ser humano e espiritualmente, era algo que te puxava pra baixo, né? Muitas pessoas tiveram um problema aqui por conta da vida espiritual mal direcionada, né? Mal estruturada, a gente pode falar. Então, a Figueira fala que a partir desse momento você consegue um crescimento espiritual muito grande, tá? Ela pede também pra todos os dias, quando vocês saírem de casa, botar o pezinho na rua, sentar dentro do teu carro, da tua moto, não interessa, tá? Abrir o portão pra sair, a porta, onde você mora, não sei, casa, apartamento, pede proteção, tá? É só isso. Pede pro teu anjo da guarda, pede pra Exu, pede pra Pomba Gira, pede pra quem você tem fé, tá? Ela só pede pra reforçar as proteções aí na rua. Ó, olha que legal, né, gente? Eu acabei de falar pra vocês desse processo espiritual que vocês conseguiram romper, que vocês conseguiram limpar, tá? Uma coisa, o que a Figueira tá avisando aqui? Pra vocês tomarem atenção. Por quê? Porque alguém aí que você tem contato, vamos supor, tá? Vou dar uma ideia aqui pra um exemplo pra vocês conseguirem encaixar melhor. Vamos supor que vocês saíram de um terreiro, né? Vocês saíram, tiveram problema, não tava funcionando pra vocês, vocês saíram. Tem uma pessoa em comum ainda, né? Tem um amigo seu, um conhecido, alguém que talvez tenha uma proximidade maior que ainda frequenta esse lugar. Esse amigo, o que ele pode falar? Ele pode ser usado, na verdade, tá? Não sinta como uma pessoa, assim, tão ruim. Mas esse amigo, ele pode falar que, tipo, sei lá, da onde vocês saíram, tão tacando uma cumbo em vocês, né? O fulano lá que é dirigente tá falando que tua vida não vai pra frente, né? Só que, assim, isso aqui é uma armadilha, é uma situação pra tentar fazer você voltar, tá? Isso aqui é o mesmo caso, né, gente? Isso aqui é o meu ponto de vista, tá? Às vezes as pessoas acham que eu não gosto de religião, que eu sou contra... Eu não sou contra a religião, eu sou contra as prisões, né? O problema não são as religiões, o problema são os homens, o problema são as pessoas, né? E a parte financeira sempre, tá? Então, é mais ou menos aquela história, assim, ai, se você não entrar pra tal religião, tua vida vai virar de ponta cabeça. Isso não existe, tá? Isso não existe. Eu acho que a religião, pra quem se conecta, pra quem tem fé, pra quem se enquadra nisso, pode ser um facilitador na tua vida, mas não acredito que vai ser algo que vai te bloquear, né? Se você não, sei lá, não acender uma vela pra uma pomba gira, ela não vai travar o teu caminho, tá? Pra mim, todas essas entidades, quando a gente tá no bem, elas vão trabalhar no bem também, tá bom? Então, não acredite nisso, não acredite, pelo menos em lugares de luz, tá? Em lugares que trabalham, que vibram o bem, não acredite que algo vai travar a tua vida, tá? Porque aqui, essa pessoa vai fazer você tentar voltar, você tentar, tentar você, né, de certa forma, tentar te desestabilizar, botar medo pra que você volte pro lugar, tá? É uma espécie de prisão, é uma espécie de escravidão. Vocês já devem ter visto, com certeza, muita história assim, né? A pessoa vai lá, contrata uma outra pessoa pra fazer um trabalho. Daí, quem contratou reclama que o trabalho não dá certo, né? Que não teve resultado. Daí, a pessoa fala assim, nossa, você precisa fazer uma limpeza espiritual, né? E nessa, vai só comendo dinheiro, tá? Então, assim, aqui não tem espiritualidade real. Aqui, muitas pessoas foram usadas. Então, cuidado com isso. Cuidado, principalmente, porque aqui eu sinto muito mais a pessoa usando você, ou a tua parte financeira, né? Aproveitando do dinheiro, aproveitando de algum dom que você sabe, né? De algum dom que você tem, que você tá desenvolvendo. Então, tem um pouquinho de atenção nessa parte espiritual. Eu acho que religião, espiritualidade, a gente tem que seguir o que faz bem, né? É o que toca o nosso coração, tá? E a Figueira tá falando que você vai sair dessa situação, assim, com muito sucesso. Então, não tenham medo, tá? Não tenham medo dessa pessoa que pode tentar virar a tua cabeça e te colocar medo, tá? Vocês viram que vocês estão extremamente protegidos aqui, tá bom? Eu vou ter que pausar de novo, gente. Me perdoem. Vamos lá, pessoal. Voltei, então. Tá? Então, não tenham medo nessa questão espiritual, tá? O que vem, principalmente, de fora. Essas ameaças aqui, tá bom? Figueira fala pra vocês não terem medo. E é justamente ela que vem falando nessa leitura, tá? Nessa parte da leitura, essa mensagem é exclusiva. Inclusiva dela pra vocês, tá? Não se entreguem no medo. Confiem na espiritualidade de vocês. Continuem fazendo aí os rituais que vocês costumam fazer, tá? Aqui você vai ter uma resposta, tá? Figueira tá falando que você nem imagina, né? Eu tenho a impressão aqui, ó, de uma abertura de caminhos. Tá? Olha, de novo, gente. Ela tá falando de algum tipo de negociação que vocês vão fazer, né? Ou alguma... Pode ser uma proposta que vocês fizeram. Aqui pode ser também aquela história. Ai, mandei currículo pra uma empresa totalmente sem expectativa. E é daí que acontecem as coisas, né? Ou você faz as coisas assim, ah, vou tentar, né? Sem muita expectativa, sem colocar... Sem querer um resultado, talvez, positivo, né? Vou fazer e vou ver no que dá e vai dar muito certo. Eu não sei o que que é, tá? A Figueira também, ela fala pra tomar aqui um certo cuidado, né? Nós falamos daquela situação ali de magia, de... De quem se desconectou, né? De alguma religião ou de algum grupo espiritual, não sei, tá? Ela fala ainda assim, claro, né? Reforcem as proteções e reforcem mesmo. Porque aqui ela vem confirmando tudo isso daqui, tá? Ela vem falando dessa tentativa de alguém até fazer alguma coisa pra te derrubar. Só que a pessoa, assim... Ai, gente... Não posso usar uma palavra feia. Sabe aquela pessoa que se auto-intitula o bonzão? Só que não é, tá? Às vezes é uma pessoa que se acha aí um super espiritualista, né? Sou o ferradão em tudo. A pessoa mal sabe firmar uma vela, tá? Então, de novo, ela vem falando pra você. Não se preocupe, tá? Mesmo porque agora quem que aparece aqui é o teu orixá, tá? Eu não sei filho de quem que você é, tá? Mas aqui ela vem falando de um orixá muito presente também trabalhando nessa tua proteção. Porque com certeza você tem essa conexão. Você tem essa oração, essa conversa com ele, tá? Então, Figueira tá falando de novo pra vocês não se preocuparem. Porque, novamente, vão tentar mais de uma vez, tá? Se isso tá aparecendo aqui novamente é porque vão tentar mais de uma vez. Outra coisa. Tem pessoas aqui tentando realizar algum outro tipo de negócio, tá? Eu tenho a impressão que é muito aquela primeira leitura que nós fizemos, né? A primeira mão de cartas ali. Que fala, talvez, da venda de uma casa, da venda de um carro que tá aí travado. Ela fala pra você usar a tua magia do bem, né? Então, uma casa, um imóvel que você tenha que tá fechado, né? Que tá aí parado. Vai lá, limpa fisicamente o imóvel. Reza, agradece, né? Por ter tido aquele imóvel que te ajudou em alguma parte da vida. Ou que você morou. Ou que foi revertido em alguma renda pra você. Que abrigou toda a tua família. Que abrigou o teu negócio, tá? A mesma coisa um carro. Ou algum item grande de valor que você tenha, que você está tentando se desfazer e não consegue, tá? Ela fala que faça a tua própria magia. Claro, você pode fazer um ritualzinho, principalmente pra venda de imóvel aí, né? Faz uma misturinha de açúcar e canela, né? Reza aquele açúcar, aquela canela, né? A canela, ela tem uma energia muito poderosa, né? Uma energia de atrair a prosperidade. O açúcar, a questão do doce, de adoçar. Joga. Pode colocar um pouquinho de água também, que ajuda. Faz essa mistura. Açúcar, canela e água. Joga na porta do teu imóvel, né? Mas joga mentalizando que está chegando o comprador certo. Que está chegando a pessoa que vai fazer negócio com você, tá? Porque eu acredito que tem alguma coisa pra desbloquear. Se você sente muito pesado, faça uma limpeza antes. Faça um bate-folhas. Faça uma defumação. Pra desempregnar alguma energia que pode estar travando tudo isso também. E depois faça essa atração. A mesma coisa pode servir pra algum objeto que você tenha pra um carro, né? Joga em volta desse carro, esse açúcar e canela. Ou defuma tudo antes, tá? Mas tenha certeza que vocês vão conseguir. Mas usem a magia de vocês. E aquela magia, sim. É não que eu quero me livrar de tal coisa. Mas, é... Deu tempo, né? Eu preciso me desconectar desse imóvel, desse carro. Pra utilizar o dinheiro. Pra investir o dinheiro em outro lugar, tá? Não façam nada com raiva aqui, tá bom? Bom, vamos ver o que mais que Figueira traz pra vocês. Ela pede pra tomar cuidado com fofoquinha aqui, né? É... Parece tão clichê, mas não é, tá? É... Cuidado com fofoca. A impressão que eu tenho é que é assim, ó. É... Alguém tá tentando, né? Ou já tentou fazer a tua caveira, tá? E o que que pode ser? É... Eu tenho muita sensação familiar aqui, né? Parente, tá? É... Então, vamos supor, né? Você tem, sei lá, um... Uma sogra, né? É não que todas as sogras sejam ruins. Eu acredito que a grande maioria não é, tá? Mas pode ser uma sogra. É... Que tá falando aí pro teu marido, pra tua esposa. Pessoa, pode ser a tua nora, né? O teu genro. Cunhada, cunhado, tá? Alguém que chega aí na pessoa que você se relaciona e que de alguma forma tenta fazer a tua caveira, tá? Isso pode ser pra relacionamentos afetivos, né? Pra casamentos, pra namoros. Mas também pode ser algum outro tipo de relação, tá? Então, pode ser que alguém tente, sei lá, fazer você brigar com mãe, com pai. Então, atenção aí, porque tem alguém jogando um veneninho, tá? E isso não é de agora. Você sabe que, assim, talvez você nem tenha contato com essa pessoa e recomendo que até não tenha, né? Mas é uma pessoa que parece que sempre tá tentando criar algum tipo de situação pra colocar você aí em maus lençóis, tá? Deixar você numa situação aí ruim, desconfortável. E desconfortável com você e desconfortável com os outros, tá? Então, atenção, se puder cortar, o que mais você puder cortar dessa pessoa, né? Bloquear totalmente esse contato, você faz, tá? É alguém da vida familiar aí que tem acesso, pelo menos, pode ser um amigo muito íntimo também da família, tá? Ó, acabei de falar pra vocês, tá? Que alguma coisa pode tá interferindo em relacionamentos. E aqui só tá trazendo a confirmação, né? A Figueira fala assim, que essa pessoa fala, fala mal de você, mas sabe o que que acontece? Aqui o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Vamos supor assim, que a tua sogra vai lá e fale mal de você pro teu marido, né? Na verdade, quem vai acabar sofrendo é ela, porque arrisca ele se afastar dela, tá? É ela que tá criando essa energia da discórdia, é ela que tá criando essa energia muito ruim, tá? Então, aqui, o feitiço vira contra o feiticeiro mesmo, mesmo porque a gente tem essa carta aqui que tem o poder de transformar o negativo em positivo, tá? Eu acredito que logo vai estourar alguma situação dentro da família, né? Talvez alguma coisa que você não imaginasse que fosse tão profunda e tão grave. Não é dentro da tua família. Pra mim, isso aqui tá relacionado ao teu parceiro, né? A outra parte da família. Aqui tá falando muito de relacionamentos, tá bom? Vamos ver que mais aqui que Figueira traz. Ó. Primeiro, né? Pra quem tá nessa situação aqui sendo vítima dessa energia negativa aí que vem de família ou amigos muito próximos, ela fala que vai ter uma mudança em breve, tá? E pode ser essa mudança física mesmo, né? Pode ser que você e aí a sua família se mudem pra bem longe e pelo menos ou não tenham contato ou o contato seja mínimo, né? Com esse ser humano. Isso a gente pode chamar isso de ser humano, né? Que causa discórdia na vida do outro. Mas, enfim. A Figueira tá pedindo pra você, tá? Ela tá falando luta pelo teu relacionamento, luta pela tua família. Tem muita gente que não tá feliz porque você está feliz. Tem muita gente que não tá feliz porque você está crescendo, tá? Então, luta e de novo, gente, reza, peça proteção. Trabalha com pombagira, gente. Elas são maravilhosas pra trabalhar essa proteção de relacionamento, pra trabalhar essa proteção familiar também, né? Pra quebrar algum tipo de feitiço que tenham tentado jogar, tá? Trabalhe com ela. Peça pra afastar essas pessoas, né? Como eu ensinei pra vocês, nunca peça ao mal. Só pede pra que essa pessoa saia do seu caminho e vá ser feliz de preferência bem longe de você, tá? Então, sigam isso. Agora sim, quem está sozinho, né? Quem está sozinha. A Figueira fala que o grande amor de vocês está por aí. Isso, gente, é pra quem está querendo, tá? Então, não adianta, né? Quando a gente fala de amor aqui, às vezes dá encrenque, eu vejo aí nos comentários, tá? Tem pessoas aí que, ah, eu não quero ninguém. Então, não é pra você, tá? Isso aqui é pra quem quer se relacionar, pra quem quer namorar, pra quem quer casar, pra quem quer criar uma família, tá? Então, a Figueira fala que essa pessoa está, né? Tem gente que já perdeu as esperanças. Ela fala que está no teu caminho. E pra algumas pessoas, pode ser uma pessoa que esteja ou retornando, a gente está falando do Brasil, então vou usar esse exemplo, tá? Está retornando pro Brasil, está retornando aí pro teu estado. É uma pessoa que está organizando a vida, né? Às vezes você fala assim, ah, por que o meu grande amor ainda não chegou? A pessoa, sei lá, que está aí no meu destino, se vocês acreditam em destino. Essa pessoa, ela pode estar saindo de um relacionamento também e está resolvendo essa parte de papéis, né? Então, eu vejo que é uma pessoa muito séria, muito justa, que não quer, né? Não está aberto, não está se abrindo pra se relacionar com ninguém enquanto não resolver toda essa parte burocrática. É como se ela quisesse começar uma nova vida limpo, né? Com a página realmente em branco, tudo de passado resolvido, tá? Aqui tem casamentos pra acontecerem sim, relacionamentos, e assim, aqui o negócio é certinho, né? É casamento no papel, bonitinho, tá? Tem gente que quer uma cerimônia maior, vocês vão conseguir, quem tem esse sonho de realizar isso, vai conseguir, tá? Aqui a Figueira está trazendo algum tipo de resolução muito boa também, na justiça, tá? Então, quem está esperando, quem tem algum tipo de audiência, está esperando alguma coisa aí pelos próximos dias, ela fala que essa resolução vem, tá? Ela pede, né? A sensação dessa leitura aqui é de muitas pessoas nervosas, estressadas, porque muita coisa está travada, não está andando, ela fala pra vocês, calma, né? Esfria um pouquinho a tua cabeça, porque no passo que as coisas estão, com esse estresse todo, é o tal do padrão vibratório, né? A gente só vai atrair mais negatividade. A tua leitura aqui está muito aberta, a tua leitura está muito bonita, vocês viram que começou de uma forma extremamente positiva, tá? E está fechando de uma forma mais positiva ainda, eu acredito. Mas, é... A gente sempre vai ter os desafios, uns maiores, uns menores, e eu estou sentindo muita ansiedade aqui na finalização desse jogo, ansiedade de conseguir as coisas, de resolver muitas situações, de conhecer aí a tão sonhada pessoa amada, tá? Mas ela fala, tenha um pouquinho de paciência, tá? As coisas não vão acontecer de uma vez só, tá bom? Vou tirar três cartinhas aqui pra gente finalizar, tá? Tem alguém aí que eu... Olha, a partir do momento que você assistir esse vídeo, dentro dos próximos sete dias, você vai receber a resposta que você foi admitido, tá? Então, quem está buscando aí um emprego, né? Principalmente um emprego que foi por indicação. Alguém falou, olha, tem uma vaga lá, estão precisando lá na minha empresa. A Figueira fala que dentro de sete dias, a partir da leitura, né? Dessas cartas aqui, vocês vão ter esse resultado, tá? Ó, ela está confirmando, tá? A assinatura de algum papel muito importante, só que ela está pedindo realmente isso, né? Que vocês se mantenham aí mais tranquilos, tá? Que vocês se mantenham mais equilibrados. Usa aí a tua força e o teu poder pessoal pra isso, né? Esse anjo da força, que ele fala muito disso, tá? De trabalhar a tua força interior e aqui é uma força interior, mas a gente também tem uma força espiritual muito grande, né? É uma força de um... Pra colocar os seus pensamentos em ordem, tá? Então, assim, clareza de pensamentos aqui. Lembra que eu falei pra vocês? Esfriem a cabeça, relaxem, façam alguma atividade aí que ajude vocês a relaxarem, desconectar de tanta coisa que está acontecendo, tá? Clareia aí os teus pensamentos. Vocês vão ter uma maior compreensão, inclusive, de tudo isso que está acontecendo. A Figueira fala de vocês se reconectando. As meditações, né? Que eu acho que não tem saído muito nos últimos vídeos, mas eu acho que as meditações, as orações ajudam vocês a manterem o pé no chão, cabecinha no lugar e coração um pouco mais tranquilo, tá? E aqui, ela ainda confirma pra vocês algum tipo de... Essa carta fala muito de compromisso legal, tá? Então, de papéis sendo assinados, contratos sendo assinados, tá? Tudo aí dentro das possibilidades que vocês têm na vida, tá? Então, pode ser um contrato de compra e venda, pode ser um contrato de trabalho, tá? Então, ela vem confirmando tudo isso e pra algumas pessoas novas oportunidades ainda. Às vezes, você está mirando numa situação, ela te joga pra outra totalmente diferente. Então, aceite, tá bom? Tá certo, pessoal? Bom, essa foi a opção de número 1. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Boa sorte aí, que a figueira proteja vocês, né? Ajude nessa proteção que vocês precisem e abra os seus caminhos, tá? Vamos lá, gente. Agora, opção número 2. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Opção número 2 aqui, né? Quem escolheu a pedrinha de tigre ou o olho de tigre. Vamos ver o que a Maria da Figueira traz pra vocês nessa opção. Sobe suas forças, Maria da Figueira, Laroyer, Pombogira. Eu tô com a sensação assim, ó. Nossa, aqui tem um livramento, hein, gente? Eu tô com a sensação das pessoas serem muito cobradas e não poderem cobrar, sabe? E aí, você adapta isso na sua vida. Sabe quando uma pessoa te cobra muito? Ah, você tem que fazer isso, você tem que ir em tal lugar, você tem que, sabe, né? É uma leitura aqui, né? Que essa segunda opção, a minha sensação é de um peso muito grande em tudo. É de uma pessoa que tá sobrecarregada, tá? Então, Maria da Figueira tá falando assim que reconhece isso, né? E que vai ajudar você de alguma forma. Peçam pra ela pra tirar algum tipo de fardo. Pode ser uma rotina muito pesada, né? Um dia a dia é muito pesado, um relacionamento aí, opa, um relacionamento que tá de alguma forma desequilibrado, né? Um lado faz mais do que o outro e principalmente pra relacionamentos a gente sabe que o dia a dia cansa, né? O dia a dia acaba sugando e às vezes você não tá sentindo nem conexão com a outra pessoa, tá? Então, a Figueira fala que reconhece e isso pede pra que vocês também, gente, mantenham essa clareza mental que ela vai ajudar vocês, tá? A tentar reorganizar essa rotina e tirar esse sobrepeso. Ela fala de vocês assim, tem muita gente numa situação sabe quando alguém te oferece uma ajuda mas porque essa pessoa precisa de alguma coisa em troca? Tipo assim, ah, sei lá, vou te ajudar não sei, gente, vou te ajudar sei lá, arrumar a sua mesa. Por quê? Porque eu preciso usar a sua mesa? Você entendeu? Então, assim, ou porque eu quero, porque eu vou pedir emprestado, então, assim, cuidado com essas trocas, né? Lógico que a vida é troca, mas nem sempre é por interesse, é por ajudar, por fazer o outro feliz, tá? Bom, a Figueira vem falando aqui assim, nós temos aqui a ação, né? Propriamente, eu acho que de Figueira, tá? E aqui eu sinto muito forte, né? Não sei se porque ela é minha mãe, mas eu sinto muito forte aqui um emocional, né, tá? Isso fica até difícil de falar. Um emocional machucado, mas assim, muito machucado e é algo muito recente, tá? É como se alguém tivesse desassistido, alguém tá se sentindo sozinho, né? Pensa assim, se acontecer alguma coisa comigo, pra onde é que eu vou correr? Né? Uma pessoa que, não sei, não conta com amigos, não conta com família, né? Tá numa situação onde você é uma minoria, de certa forma. Então, a Figueira vem com essa mensagem que ela entende de tudo isso, tá? E eu acredito que ela tá aqui trazendo, eu abri essa leitura falando pra vocês de um livramento e eu acredito que Figueira tá trazendo literalmente um livramento pra vocês de alguma situação que, assim, tava pra bater na tua porta, né? É muita fé, eu sinto pessoas aqui que recentemente, assim, menos de um mês, tá? Ou dentro desse período mais ou menos, sofreram algum tipo de baque muito grande, é... Isso tá muito voltado à relação com as pessoas, não só relacionamento afetivo, tá gente? Mas uma relação muito, assim, uma relação de uma troca injusta, uma relação, assim, de ingratidão, inclusive, tá? E tem esse peso todo muito grande aqui, mas a Figueira fala pra vocês que vai ajudá-los a sair dessa situação. E mais uma coisa, é... Pombagira faz justiça, tá? Então, sabe o que ela fala? Que, assim, todas essas injustiças, mas, gente, isso é pra quem foi realmente injustiçado, né? Pra quem foi, né? Vou usar uma palavra aqui, é até meio feia, mas assim, pra quem foi literalmente esculhambado na vida, tá? Pra quem se sentiu e se sente sozinha, ela fala pra você assim, calma, tá? A justiça vai ser feita. Quem pediu e tem razão, né? Quem pediu com fé, tá? E eu não tô falando de pedir o mal pro outro, né? Entendam isso. Ela fala que quem pediu que essa justiça seja feita, e aqui é dentro de relações mesmo, de contatos, essa justiça vai ser feita, tá? Então, não tenham medo, né? Não se sintam diminuídos, você pode se sentir sozinho aqui nesse plano terreno, mas a Figueira fala que tem uma família espiritual gigante ao teu lado, né? Você não caiu, você não tomou caminhos piores aí na vida, né? Não tomou nenhum tipo de atitude mais drástica, vamos falar assim, porque tem uma espiritualidade que te segurou. E aí é nesse ponto que eu falo, né? Talvez você tenha, em alguns períodos da vida, você parou e pensou assim, falou, nossa, não tem ninguém olhando por mim, né? Não tem ninguém vendo o meu sofrimento, a minha situação, porque assim, eu não sinto pessoas ruins aqui, pessoas mal intencionadas, tá? Quem escolheu a sua opção número 2, mas às vezes é o que eu falo, o teu coração muito bom acaba atraindo gente ruim, né? Gente aproveitadora, na verdade. Às vezes você quer dar uma segunda, uma terceira chance pra pessoa e quem acaba se dando mal é você. Então Figueira vem falando, ó, provavelmente tem situações de família, hein? Então Figueira vem falando pra vocês acalmarem o coração de vocês, tá? Situações sim sendo limpas, né? Situações de separação aqui, aqui vocês vão entender que é uma separação conjugal, é uma separação familiar, de amigo, aqui alguém pode ter sido mandado embora do seu trabalho, perdeu seu trabalho injustamente também, mas ela fala que essas portas vão se abrir novamente na tua vida, tá? E aqui eu reafirmo pra vocês, ela está cuidando disso, conversem com ela e Emanjá está cuidando disso de forma muito intensa e pra completar aqui a gente tem Paiogun também e Paiogun aqui ele vem literalmente escancarando os teus caminhos, né? É aquela frase que eu gosto de usar aqui, os humilhados serão exaltados e aqui vocês serão mais que exaltados, então assim, quem te feriu, quem te machucou, né? Subjugou aí, de certa maneira essa pessoa vai ver a tua vitória e tem muita gente que vai se arrepender do que fez com você, né? porque viu que não precisava chegar nesse ponto, tá? Ó, pulou aqui, eu vou aceitar, a figueira está trazendo boas notícias pra você de forma muito rápida, tá? Então vai acontecer alguma coisa de forma muito rápida, gente, eu só, é uma coisa que eu falo pra as pessoas não ficarem, né? Pelo menos é uma coisa que me incomoda muito, eu acho que ninguém é melhor que ninguém, ninguém é superior que ninguém, porque assim, eu gosto daquela frase quem me protege não dorme, mas quem me protege não dorme porque, né, eu tenho contato, porque eu peço, porque eu rezo, porque eu agradeço, muitas pessoas tem mania de pedir ajuda da espiritualidade e não agradecer, eu acho que é o principal ponto, tá? E uma coisa que, assim, me incomoda muito é aquela pessoa que fala assim, ah, minha pomba gira da jeito, sabe, até balança o ombrinho, ah, o meu Exu vai dar um jeito, né? Ai, porque sei lá, eu tenho pomba gira tal, eu tenho Exu tal, né? Espiritualidade não é escravo da gente, tá? Exu e pomba gira muito menos, né? Eles estão aqui pra ajudar, agora já cheguei a ver vídeos aí que a galera postou de uma moça gritando com pomba gira, gente, a minha sensação é que a pomba gira tá do lado com a mão na cintura falando é louca, né? Tem que internar, então assim, não usem da espiritualidade dessa forma também, de arrogância, tá? Saibam que vocês são seres protegidos espiritualmente, mas assim, é o que eu falo, ninguém é invencível aqui, né? Ninguém tem um um escudo, tá? Então, tem algum tipo de pessoa má intencionada no teu caminho e aqui, gente, eu vou voltar a mesma situação que eu falei na opção número um, tá? Aqui a gente tem o roubo de ideias, tá? Você pode achar que é a bondade de alguém, mas é a maldade, né? É aquela pessoa que às vezes vai querer te ajudar em alguma coisa, ah não, fulano, eu sei fazer e rouba a tua ideia, então bastante atenção nisso, tá? Rouba a tua ideia, rouba a pessoa aí que você tá de olho, que você tá se apaixonando, quem assistiu a opção número um, é a mesma sensação que isso me passa, tá? De novo, né? De novo, a Figueira vem afirmando aqui e é muito forte, cuidado com a vida espiritual e cuidado de novo com quem você se envolve. Quando eu olho essa carta aqui, depende da configuração dela, eu tenho a sensação assim, que a pessoa, né? A gente tem cartas negativas aqui, pra mim elas são umas das mais pesadas, eu tenho a sensação que a pessoa tá sendo feita de palhaça, desculpa, mas é mais ou menos isso, então assim, não deixa ninguém usar da boa fé de vocês, tá? Não deixa ninguém usar também de ameaças, aqui é alguém que de alguma forma tenta, só que aqui é assim, aqui o buraco é um pouquinho mais embaixo do que na opção número um, porque aqui alguém tenta, realmente, aqui é uma pessoa que talvez entenda mais aí da parte espiritual, vamos dizer assim, mas espiritualidade que trabalha, né? As energias negativas, essa pessoa sabe manipular isso muito bem, ela vai de alguma forma tentar te colocar em situações negativas, tá? Outra coisa, a Figueira vem falando assim, cuidado com aquele tipo de pessoa que fala nossa, né? Imagina, feitiço, umbanda, candomblé, orixá, pombagira, isso tá longe de mim, né? Ai, sei lá, eu vou lá na igreja, né? Eu sou católica, sou evangélica, é uma pessoa que a máscara vai cair também, tá? É aquela pessoa que se diz muito temente a Deus, que não faz nenhum mal pra ninguém, mas é a pessoa que procura os feiticeiros mais perigosos aí pra afastar os outros, então a Figueira tá falando que pra você tomar muito cuidado com esse tipo de situação e esse tipo de pessoa se tiver próximo a você, aqui pode ser muito no campo de amizade e muito no teu campo profissional, sabe aquela pessoa? É, não quero falar muito aqui porque às vezes as pessoas podem achar que é preconceito religioso e não é, né? Tem coisa boa em todo tipo de religião, né? Tanto nas religiões de matriz africana, na evangélica, na católica, não sei, no budismo, não sei, todo mundo consegue manipular a energia, é o que a gente fala, né? É, tanto que existe energia negativa e positiva, então você consegue fazer o bem ou o mal, basta você usar a tua intenção. E aqui, eu falo pra vocês assim, essa pessoa, ela tem uma mediunidade muito boa, muito aflorada, mas existem médiuns do bem e existem médiuns do mal, né? Gente que usam aí a inteligência, todo conhecimento pra fazer o mal pros outros, tá? É a mesma coisa às vezes um bandido que planeja um assalto, né? Mirabolante, o cara é mega inteligente, ele poderia tá usando aquilo de forma lícita, mas ele tá preferindo partir pelo mau caminho, tá? Então a figueira fala pra vocês tomarem atenção, tá? Com relação a isso, cuidem da proteção de vocês, a espiritualidade, eu sempre vou reforçar isso, cuidem, só que aqui vocês tem que dar uma, como fala, uma potencializada, tá? Aqui a situação é um pouquinho mais grave, ó lá, vamos ver o que que ela traz de magia e feitiço, é realmente, gente, ó, feitiços, né? Gente, vocês podem entender feitiço como alguma coisa que foi feita com elementos mesmo, pode ser que a pessoa use só uma vela, tá? E pode ser que a pessoa use só o poder do pensamento. Quem assistiu o vídeo do seu Zé ontem, é, ontem, depois que acabou, né, a leitura, a vela dele ficou queimando aqui, eu sempre deixo. Sabe qual a mensagem que ele deixou? Né, que tinha conexões mentais muito intensas, é, com certeza, quem assistiu o vídeo devia estar até num dia meio estranho ontem, é, eu senti isso, né, é, nas minhas consultas também teve gente que relatou que a energia tava um pouquinho estranha, então assim, é, a Figueira vem falando de conexões que foram rompidas, a Figueira não, gente, desculpa, seu Zé ontem, né, no vídeo de ontem, ele rompeu algum tipo dessas, dessas, algumas conexões, tá? Alguém que tá lá de longe pensando em você, nossa, como é que ela tá bem, como é que ela tá bonita, como é que ele tá isso, como é que ele tá aquilo, tá? Então, uma conexão extremamente negativa, pode ser alguém que, inclusive, pegue a tua foto e fique olhando, tá? Esse era um recado que eu queria passar pra vocês, se não assistiram o vídeo do seu Zé, recomendo que assistam, é o vídeo anterior a esse, tá? Então, voltando aqui, né, tem alguma coisa assim pra causar embaraço, dificuldade, briga, desequilíbrio, tá? Desequilíbrio mesmo na tua vida emocional, né? Alguém tá tentando colocar alguma barreira, alguém tá tentando colocar algum tipo de, pode ser um feitiço mesmo, pode ser uma simpatiazinha aí que a pessoa fez, tá? Só que eu vou falar uma coisa que não pega, tá? Aqui não pega mesmo por quê, né? Tem o nosso maravilhoso Orixá Xangô aqui, tá? Orixá da Justiça e o Orixá da Vitória, e a Vitória que ele traz pra vocês aqui são excelentes notícias, tá? Aqui a gente pode, né, usar aquela frase, quem me protege aqui não dorme, se você é uma pessoa boa, com certeza você vai ter algum tipo de bênção, e eu acredito que essa bênção tá chegando dentro dos teus relacionamentos, tá? Pode ser, gente, né, casamento, namoro, noivado, mas pode ser um relacionamento, pode ser um relacionamento familiar também, que alguém tente desestabilizar, tá? Pra grande maioria é relacionamento afetivo, alguém que vê você feliz, tá? E alguém que está distante, pode ser um ex, pode ser família, é uma pessoa que não aceita os limites, tá? Porque talvez você tenha colocado limite em alguma situação, limite em alguma pessoa e essa pessoa não aceita porque ela acha que tudo tem que ser do jeito dela, então a Figueira tá falando que é... isso aqui tá bem cuidado, tá? Tem muita gente que pediu, né? Inclusive pra ela, ela fala que isso tá muito bem cuidado, é... Tá nas mãos de Xangô também, tá? Então, é a velha história, foi o que nós falamos no início dessa leitura, Pombagira faz justiça, Xangô faz justiça e logo, logo vai ter, tá? Eu acredito que vocês vão ter alguma... alguma resposta aqui, é... né, dessa situação do passado, vai expor algum tipo de problema, tá? Vocês vão entender, aqui a situação ainda o buraco é mais embaixo, tá? Então, não vou falar muito, vou esperar aqui, porque a Figueira tá falando assim, não dá muito spoiler, tá? Vamos esperar essa situação aqui acontecer. Tem alguém aí de fora da tua casa, né, de fora do teu convívio, é... que... eu vejo uma pessoa aqui bastante debilitada fisicamente, pode ser que essa pessoa faça a passagem, tá? Figueira fala pra vocês não se apegarem a isso, né? Lógico, gente, né, pode ser tristeza, pode ser... a gente fica triste, né, quando alguém vai embora, mas é pra, assim, não se apegar no sentido de achar que não é a hora da pessoa, né, quem somos nós pra julgar isso, tá? Mas ela tá falando da passagem de uma pessoa, tá? Figueira tá falando aqui também, assim, é... pra você cuidar dos teus pensamentos, né, é... principalmente das conexões, é... pra mim isso faz muito, muito sentido e tá trazendo muito a ideia do que o seu Zé fez ontem, né, do que a resposta que ele deixou aqui, eu tirei mais cartas depois que o vídeo foi encerrado, a hora que a vela dele tava acabando, eu devia ter até fotografado pra postar aqui na comunidade pra vocês, né, mas tudo bem. É... e assim, ela fala pra vocês assumirem o poder de vocês, né, tanto o poder de vida quanto o poder mental e ontem, na vela do seu Zé, é... realmente formou uma imagem que a sensação que era, tipo assim, pra vocês chutarem o que é ruim da vida de vocês, tá? Não deixarem, assumirem o poder, tá? Então, a Figueira vem falando pra vocês, realmente, cuidarem muito do padrão mental e da conexão que vocês fazem, tá? Aqui, é... tem essa questão mágica que eu falei pra vocês muito forte, né, poderia até, né, ser uma magia negra, mas aqui não é porque não tem cartas, mas tem alguma coisa aí energeticamente rolando contra vocês e algo que tá mexendo nos pensamentos de vocês de uma forma muito profunda, tá? Então, a Figueira fala pra vocês se atentarem. Quando você começar com história triste, lembrança triste, é... às vezes você se pega vendo um vídeo negativo lá no YouTube, né, contando uma tristeza, assistindo, sei lá, um filme que tem muito pesado, programas, né, que vibrem muito nessa energia, procurem fazer alguma coisa que traga conforto pra vocês, aquela sensação de bem-estar, ouvir uma música gostosa, né, pensar, planeja alguma coisa boa pra tua vida que seja pequena, tá? Planeja alguma coisa boa pra você, né, mas não dê margem pra que essa negatividade ela gire em torno de você e pra que você abra o campo pra que os outros possam te pegar, né, a velha história, não baixe, aguarda, tá? Vamos ver o que mais. Ainda assim, né, gente, é... Por que que eu tô falando isso, né? Porque essa leitura tá me falando muito pra vocês transformarem o pensamento negativo num pensamento positivo. É fácil? Não, né, mas não é impossível. Então, quando se pegar nesse momento... Sabe, às vezes, você tá estressado, né, e detalhe, tem gente aqui que acaba sendo saco de pancada do outro, o outro acaba descontando em você também por conta disso, né, o outro tá estressadinho, estressadinho, não fala o que quer pra você e acaba descontando. Então, outra coisa, não se permita ser saco de pancada de ninguém. Tá? Porque aí também você acaba ficando triste, chateado, magoado e acaba absorvendo mais a energia dessa pessoa. Tá? Mas ainda assim, a Figueira tá falando que tem, você tem esse poder, né, de transformar o que é negativo em positivo. Tá? Aqui tem uma notícia legal que tem alguém do teu passado, né, é muito aí na área de amizade, alguém que tá com bastante saudade de você que pode te procurar. Tá? E vai te procurar porque você sabe de alguma coisa que pode ajudá-lo, né? Não entenda como interesse, tá? Mas aqui é alguma coisa que você pode ajudá-lo a resolver, a entender, sabe, o caminho das pedras, tá? Não entra naquela história de alguém roubar a tua ideia. Aqui não, aqui é uma pessoa muito querida que está longe de você por algum motivo, tá? Tem vitórias financeiras pra acontecer na vida de vocês, né, ela pede só pra que vocês não entrem num círculo vicioso, tá? O dinheiro começa a entrar e vocês podem ter uma certa compulsão. Às vezes, gente, a gente fica tanto tempo sem dinheiro que quando a conta começa a ficar azulzinha lá, você sai comprando tudo que é besteira, tudo que é cacareco, né, compra presente pra um, presente pra outro, empresta dinheiro, né, então ela fala cuidado com essa compulsão, né, às vezes tá achando que tá rica, né, rico, ainda não tá, né, tem a possibilidade de ficar, mas cuide do que é teu, né, não invista aí em besteira, tá? Não gaste em besteira, tá? É, ela fala pra você cuidar aí do teu patrimônio, um pequeno patrimônio que talvez esteja começando a se formar agora, então saiba aonde investir o teu dinheiro, tá? É, ela tá pedindo aqui, né, pra que você faça uma limpeza, né, e um banho de descarrego, inclusive, tá? Eu aconselharia um sal grosso, eu aconselharia um anil, né, tem uma erva muito poderosa que eu já falei pra vocês que eu amo, que é o eucalipto, que ele limpa muita coisa, tá? Quem assistiu a opção 1 também pode trabalhar com o eucalipto, pode trabalhar com sal grosso, pode trabalhar com anil, né, a questão dos banhos aí é uma coisa assim que dá muita encrenca às vezes, né, então cada um tem o seu processo de fazer os banhos, eu tenho os meus de forma diferente, tá? Eu nunca jogo um banho só do pescoço pra baixo, então, ela tá pedindo pra que vocês façam um descarrego de energias negativas, de contato com pessoas, é, limpem a casa de vocês, e assim, aqui ela tá pedindo uma limpeza mais profunda, né, é, claro, né, a parte física, que é legal, tá sempre aí mais em ordem, mas ela tá pedindo alguma limpeza mais profunda na parte espiritual, então fazer aquela, sabe aquela defumação potente, né, é, às vezes a limpeza com, pra quem tem bichinho de estimação tem que tomar cuidado, mas tem enxofre também que você coloca na água que é maravilhoso, você pode fazer, tá? Quer fazer um enxofre, quer depois fazer uma defumação? Faça, tá? Mas determine, decreta que nenhuma energia negativa fica na tua casa, tá? Pede a força, pede ajuda de pombagira pra limpar, as pessoas têm medo de pombagira entrar dentro de casa, gente, a gente pede dinheiro pra pombagira, pede amor, pede abertura de caminhos, e aí tem medo de que a entidade entra na tua casa, pra mim isso nunca fez sentido, tá? E nunca vai fazer, tanto que elas estão aqui dentro, né, você tá vendo que ela, vocês estão vendo que ela tá aqui dentro, então, é mais uma crença aí, pelo menos do meu ponto de vista, que tem que ser quebrada, então, a figueira tá pedindo pra vocês, tem alguém aí que também tem uma conexão muito forte com o Padilha, né, uma das pombagiras mais conhecidas, peça ajuda pra ela também, tá? que ela vai ajudar, tem coisas que parece que estão nos cantos, que precisam ser desconectadas, desmagnetizadas, tá? Espiritualmente e energeticamente falando, tá? Se você tiver a oportunidade, coloque plantas pra defender a entrada da tua casa, e daí eu colocaria, tipo, plantas de ponta, espada de São Jorge, asamiocul, que é uma planta muito legal, quem não conhece, né, mas é muito fácil de achar, normalmente em mercado tem, ela tem o poder de absorver muita energia negativa, tá? Gosta de cristais, coloca, né, não tô sem ela aqui, mas uma turmalina preta, coloca uma turmalina preta nesse vaso de planta na entrada da tua casa, tá? Faça proteções, tá? Ela tá pedindo pra você fazer uma limpeza espiritual mais intensa e fazer uma proteção. Antes de começar qualquer limpeza espiritual, sempre coloque uma velhinha pro teu anjo da guarda, peça proteção e peça ajuda, peça amparo nessa limpeza toda, tá? Nossa, eu acho que eu já falei demais hoje, né, a minha intenção é que fosse um vídeo mais enxuto, mas nem sempre é como a gente quer, né, ó, aqui é engraçado, tá fechando mais ou menos como a leitura número um, né, tá falando de um amor que chega na vida de vocês vocês podem conhecer essa pessoa através de amigos ou em situações bem inusitadas, tá? É, tá semelhante a opção número um, né, não tá tão, não nos detalhes, mas fala de uma pessoa assim chegando, é uma pessoa que talvez também esteja em um lugar mais distante, né, é uma pessoa que inicialmente pode ter a indecisão de vou me envolver ou não vou me envolver, devo assumir um namoro ou não, mas por quê? Porque ela se sente talvez vulnerável quando ela tá em uma relação, sabe aquela pessoa que se sente, parece que tá despida, né, ao mesmo tempo que ela quer, ela não quer, mas eu acredito que aqui vai crescer um sentimento, vai ser uma coisa tão forte, tão gostosa, que essa pessoa vai se entregar pra você e vai se entregar realmente para formar uma família, tá, então, não desacreditem, lembrando que eu falei na opção 1, isso aqui é pra quem quer se relacionar, tá, ela confirma aqui, tá, ela fala pra proteger a tua casa e eu reforço tudo que eu acabei de falar das proteções espirituais, ela fala pra proteger também, gente, olha, a carta aqui do perigo, né, ela fala muito dos pensamentos negativos que são enviados, tá, então, assim, nada impede que uma pessoa acabe te enviando pensamento negativo pra você se machucar fisicamente, tá, então, por isso, falei na opção 1, vou falar aqui também, né, aqui acho que é mais intenso ainda, a hora que você abrir o olho de manhã já agradeça, agradeça e peça proteção e decreta que só vai te acontecer coisas boas naquele dia, tá, a figueira tá sendo muito, muito, forte nessa, nessa mensagem, tá, é engraçado que os dois baralhos, né, parece que trouxeram ataques externos muito grandes e assim, né, gente, o ataque dificilmente vem de uma pessoa que a gente desconhece, né, o inimigo sempre tá muito próximo e tem acesso às nossas informações, aqui pode ter, né, pede pra você tomar cuidado com objetos importantes quando você sai, então, cuidado com cartão, né, cuidado onde você usa cartão de crédito, cartão de débito também, né, sempre tem aí uns golpezinhos, cuidado com carteira, com telefone, coisas aí importantes que você pode perder ou pode ser furtado também, né, aqui eu não vejo roubo, nada de, nada de situações onde você pode se machucar fisicamente, mas aqui ela pede pra tomar cuidado aos seus pertences pessoais, tá, principalmente aí dentro dos próximos quinze dias, né, essa energia fica um pouquinho mais tensa, tá, mas ela fala que se você trabalhar aquelas proteções que nós acabamos de falar de forma mais intensa, limpa tua casa, se limpa, se você tiver pessoas aí que moram com você, que acreditam nisso e quiserem entrar também, então, fazer esse banho de limpeza, fazer um banho de atração, tá, ela também fala que você pode estender isso pra quem vive com você, tá bom? Vamos tirar aqui três cartinhas pra finalizar, é engraçado, né, ela fala pra mim que assim, que tem muita gente que quer o teu mal, mas que não vai te derrubar, ela fala pra você se manter firme, tá, gente, quando cai essa carta, eu amo, tá, é a carta que fala justamente do poder espiritual, essa é mais uma carta, né, seria o mago, o mágico e aqui o espelho, essa é mais uma carta que fala, vou até tentar mostrar pra vocês aqui, ó, é, essa carta que ela traz um poder espiritual muito grande na vida de vocês, tá, então, pode ser que vocês sejam médiuns também, né, e aquele médium que tá meio afastado, tá meio desconectado, então, essa carta fala pra você reconectar tudo isso, ela fala de vocês conseguindo transformar o negativo em positivo, gente, pra mim isso é muito a definição do feitiço vira contra o feiticeiro, tá, de novo, né, sem vibrar que o coleguinha aí se ferre, eu acho que fruta podre cai sozinha, tá, então, é isso, de novo, olha gente, que coisa maravilhosa, ó, ó o que finaliza aqui, né, a carta da vitória, então, assim, o que que a figueira vem finalizando essa opção número 2, não se entregue a essas dificuldades, tá, ela fala pra você trabalhar muito o teu poder pessoal, o teu poder de se impor como pessoa, o teu poder espiritual, a tua conexão, tudo que nós já falamos aqui, isso é só, é um reforço, tá, o que é negativo é transformado, é transmutado em positivo, né, é, fala que, também ela vem com a carta aqui do terceiro chakra, né, ela fala de você trabalhando as suas emoções e você tendo mais, mais força vital, mais, até inspiração pra fazer as coisas, pode ser uma inspiração espiritual aqui, pra quem não tem um contato, né, eu brinco, aquele sinal do, do wi-fi, tão, né, tão afinado aí com o plano espiritual, mas, alguma mensagem que você vai receber, tá, eu tenho a impressão que tem um mentor querendo te mandar uma mensagem faz tempo, essa mensagem vai chegar numa noite pra vocês, ou finalzinho de tarde, ou à noite, não sinto vocês irem, é, dormindo, mas você tá fazendo alguma coisa ali na sua casa, não sei, tá assistindo TV, tá mexendo no telefone, tá no computador, tá cozinhando, essa mensagem vai vir muito rápido no teu ouvido, preste atenção, tá, aqui pra grande maioria é um, é um mentor, é uma entidade, é masculino, tá, então essa mensagem vai chegar, e é uma mensagem, né, que eu tenho aqui pra mim, que vai te trazer mais impulso, e vai te trazer mais força, a Figueira fecha aqui, a leitura de vocês com a carta da vitória, gente, nem tem muito o que explicar, tá, mas ela fala de sucesso e realização, sim, nos seus caminhos, tá, vocês vão, é, conseguir cumprir mais uma etapa de vida, vocês vão conseguir alcançar o que vocês tanto desejam, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa leitura de hoje, espero que eu tenha ajudado vocês, que Maria Figueira, é, abra os caminhos, proteja, né, ajude vocês também, laroi, e pombogira, gratidão, né, por todas essas informações, esses esclarecimentos que a gente teve nessa leitura de hoje, agradeço a todos vocês que ficaram comigo, fiquem todos com Deus, e a gente se encontra em uma próxima leitura, tchau, tchau.